E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível e hoje. Estamos de volta, enfermeira Joy, para mais um episódio de Pokémon Zeta. Depois de ter vencido o ginásio complicado na enfermeira Joy. Bota complicado nisso, inclusive, enfermeira Joy. Vai complicado pra caramba. Vencamos esse ginásio complicado. Na verdade, como eu falei no último vídeo, não foi complicado de tão difícil, mas complicado de chato mesmo, né? Chato também complica, né? Chatíssimo também complica aí pra gente. Vamos embora, então, galera, aqui do centro Pokémon da enfermeira Joy. Vamos continuar o nosso caminho. Vamos continuar aqui o nosso caminho. Eu acho que vou precisar treinar de novo aqui. E Pokémon Zeta. Aqui eu já estou contando de Pokémon, agora level 100 e cacetada, caraca, aqui. Vai ter uma rota cheia de treinadores agora, pra variar um pouco, né? Lógico que sim. Vamos colocar a galera o quê agora? Hum... Lindara na frente? Não, né? Vamos tentar a galera aqui... Uma dinâmica de treinamento mesmo. Pegar e colocar o nosso Pokémon mais fraco no momento, que tá atrás aqui. Em level, eu coloco ali na frente. Pra Loki e Agdaindara entregar pra ele aqui também. Vou ficar trocando ele quase sempre, né? Muito provavelmente. Não sei se isso é uma batalha favorável. Vou dar o Loki Agdaindara aqui pra ele de volta. Toma aí, Juquinha, meu garoto. Pega aqui isso aqui pra tu, pra tu dar um burstzinho nessa tua experiência ali. Vamos então passar por aqui e enfrentar esse cara de óculos. E aí, cara de óculos? Hum... Tá bom, cara. Tá bom subir uma montanha, galera. Aparentemente aqui. No alto daquele... Como eu já enfrentei, galera? Três ginásios, pelo menos, né? Pra não ficar uma coisa ruim, né? Já enfrento o carinha, galera, aqui que tem Pokémon 102. É, rapaz. E já começamos escrutamente aqui. Vamos colocar aí, então, a Lindara. Ok. Lindara entra aí. Lindara, galera, tá muito forte. Eu sei, mas ela é tão boa aqui, né? Ela é tão, galera, favorável nessa batalha. Que ela, basicamente, é atraída por ela. Vamos lá, então, bater aqui. Que animação legal, né? Demoraram cinco anos aqui, né? O Amastar, essa batalha, por causa de tu aí fazendo porcaria. Tico. Isso não é muito ruim, galera. Acho que eu consegui vencer do mesmo jeito. Essa Lindara, certo, tá ali. Acho que umas duas vezes é o suficiente, galera, aqui. Mais do que isso, não precisa, eu acho. Ok. Não precisou mesmo. Duas vezes foi o suficiente. Beleza. Derrotamos o Amastar ali. Muito bom. Lindara, minha querida. Experiência dividida. Vem aqui na sequência. Vem um Braviare. Temos agora eletricidade para lidar, galera, com pokémons como esse. Temos eletricidade aqui nessa caramba. Temos Electrons aqui. Vamos lá, então. Agora vou colocar uma eletrocução no Braviare. Se bem que o Braviare podia ter feito outras coisas também, né? Bom, mas tudo bem. Ainda é bom. Brave Bird. Que dano, galera. Meu Deus. Esse é o dano normal do golpe. Ok. Imaginei que fosse o dano alto, galera. Porque o golpe, eu conheço esse golpe, né? É um golpe realmente forte. Mas essa quantidade de dano foi um tanto quanto inesperada. Dicas de passagem para mim. Não acho que fosse um dano todo, não. Tá em 102, eu também tô em 102, né? Tem esse problema. Eu não tenho mais vontade de level aqui. Basicamente, né? Que situação difícil. Ela não tem mais vontade de level. Colocar o Juca aqui é um tanto quanto arriscado ainda, eu acho. Entra aí, Lavinia. Ok. Vamos lá bater no bicho. Ainda bem que eu estou próximo da Enfermeira Joy ainda, né? Logicamente. Não fui muito longe, no caso. Vamos voltar até ela, então. Critical Hit, né? Não precisava disso, Lavinia. Mas só esse o primeiro golpe, então. Tá valendo. Vamos lá ver quem é que vem agora. A Zebistrica. Ok. Elétrico. Elétrico, eu não tenho aquela resposta. Eu poderia usar a Lindara, galera, do sucesso e da alegria. Mas dessa vez eu vou usar outra coisa aqui. Tentar o Durval ali, bolado, pra ver o que acontece, né? Vamos lá, Durval, com a Zebistrica aqui. Vocês podem ver, galera. Um carinha aqui, sem importância, né? Um carinha aqui do início da rota, do início da rota, do início, do comecinho. Ele já tem pokémons, agora leva tudo acima de 100. 102, 103, 104. Uma bagaceira horrível. Vamos lá, então, de Fire Blast aqui nele. O Burnett vai lidar com o resto? Não o suficiente, eu acho. Não é, não o suficiente mesmo. Lava a pluma, então, pra finalizá-lo ali. Tomei outro Thresh aqui, infelizmente. É a vida. Lava a pluma na cara do Zebistrica. E vencemos, galera. Que bonito, que alegria. 103 de level, que beleza. Quem é que vem na sequência aqui agora? Vem o Forretress. Ok. Vamos permanecer aqui com o Durval mesmo. Vamos lá, Durvalzinho, meu garoto. Vamos lá, de Fire Punch aqui na cara do bicho. Ok. Vencemos em uma só? Não? Talvez? Sim. Ok. Não. Beleza. Vencemos em uma só nada disso, galera. Fica para uma próxima. Vamos lá, então, bater aqui de Lava Pluma. E terminar os trabalhos por hoje contra o Forretress aqui. Beleza. Pô, gente. Vocês podem colocar mais Pokémon. Podia ter esse teto aí pra vocês de level 100, né? Tudo bem que pra mim não tem, mas pra vocês deveria ter, né? Eu não quero nada, né, galera? Aqui eu sei que é um pouco, né? De vantagem demais pra mim. Mas eu queria, galera. Não custa nada pedir, né? Faz mal pedir? Não faz mal. Ok. Não sei quando você é chato pedindo, né? O que pode ser o caso. Mas, enfim. Chato não é uma... Vamos dizer que não é um defeito tão sério, né, galera? Não é. Não é, não é. Todo mundo é chato pra alguém. Todo mundo é chato pra alguém. Vamos lá falar com a Enfermeira Joy. Ah, não sei você, Enfermeira Joy. Eu suspeito que você seja a única pessoa no mundo Pokémon, pelo menos. Que não é chata para ninguém, Enfermeira Joy. Todo mundo gosta de você. Deixa eu ir embora daqui. Descadar City. Ok. Aqui, peraí. Escadar City é onde eu estou agora, correto? Não. Escadar City é só aquilo ali? É subaquática, né, galera? Depois pega aquela parte... É que eu... Onde encontrei a Enfermeira Joy, eu acho que é isso. Chega aí, carinha. Chega aí, palhaço. Tem o que ir pra mim. Pokémons elétricos? Não, pokémons voadores. Não é tão bom isso da maneira, né? Staraptor. 102. Pô, gente. Me ajuda aí, né? 102, não. Que saco. Ok. Vamos colocar o Shadow, galera, aqui de novo. Da última vez ele não foi muito bem, né? Porque ele tomou muito dano logo quando entrou. Será que isso não acontece de novo? De novo esse golpe? Para de todo mundo usar isso. Que coisa chata. Ora, caraca, maluco. Que coisa escrota. Beleza. Vamos bater primeiro aí, Cheryl. Senão tá ruim pra gente. Bate primeiro, Cheryl. Outro Brave Bird. Nem economizou, galera, o Staraptor aqui. Vocês puderam ver. Ele veio com tudo. Veio nervosíssimo com esse Brave Bird ali, galera. É difícil, né? Difícil. Vamos colocar a Lavenda, então, ali. Meu saco. Vamos lá, então, bater aqui de Drop-Up. E eu não escapei, galera. Vocês puderam notar que eu não pulei nenhuma batalhinha. Sequer. Nenhuma batalhinha que foi, eu pulei. E eu errei o golpe ainda por cima, o Drop-Up. Pô, jogo. Não me complica aqui, né, jogo? Olha só a situação como tá difícil. Ok. Beleza. Vai acabar a hora que vai se suicidar primeiro, né? Não tinha que conseguir matar alguma coisa aqui com ele. Vou jogar Pokémon suficientes até ele se suicidar. E essa é a nossa estratégia aqui. Ok. Vamos lá, colocar o Durval. Entra aí, Durval, meu garoto. Vamos lá de... E qualquer outra coisa de Fire Punch, que eu acho que já mata aqui, vai. Beleza. Matamos o Passarinho. Aleluia também, né? Porque Passarinho veio nervosíssimo pra cima de mim aqui. Ok. Foi o primeiro Pokémon dele, galera, inclusive, ainda. Farfetch'd na sequência. Fica aí, Durval, pra enfrentar esse Farfetch'd aí. Vamos lá. Farfetch'd veio todo simpático ali, galera. Com os braços abertos ali, tudo faceiro. Mas isso não vai adiantar. Farfetch'd, sua tática de simpatia não funciona comigo. Ok. False Swipe. Não é grande coisa. Felizmente, um golpe, galera, que não é grande coisa até o momento, né? Chega de Brave Bird dando um bilhão de dano aqui na minha cara. Level 104 para o Durval. Boa, Durval, meu garoto. Quem aqui vem na sequência? Um Fear Row. Também dá pra ganhar, galera. Também dá pra ganhar. Mas eu vou tentar um Fire Blast aqui. Tentar algo a mais. Então, um Fire Blast ali, bolado. Vamos ver como é que se sai esse golpe aqui, se é bolado mesmo. Eu acho que faz mais sentido, galera, fazer o seguinte aqui do que dar até o Luke Egg para o nosso Pokémon voador. Acho que faz mais sentido deixar ele com XP Sharpe. Se é que eu tenho isso. Acho que eu tenho sim. Faria mais sentido. Porque acho que ele ganharia mais experiência sim. Porque toda vez eu tô trocando ele de primeira, né? Ele não tá retornando. Então, acho que dessa maneira faz mais sentido. É, creio eu que sim. Vou pensar nisso ali. Vou voltar na Enfermidade Joy agora, né? E a gente pensa no meio do caminho sobre... Coloquei a Lindara aqui novamente, porque a batalha... Não é nem tão favorável aqui, pra ser sincero, né? Nem é tão favorável, é verdade. É, nem é. Tudo bem que as outras também não teriam opções tão melhores, né? Mas... Ok. Duas vezes? Duas vezes? Ok. Beleza, galera. Duas vezes é sacanagem, né? A Lindara acerta pelo menos três aí agora. No mínimo. No mínimo. Ah, você tá de brincadeira com a minha cara. Lindara não prolonga a batalha, Lindara. A batalha é fácil dessa. Ela vai ir à terceira. Caraca, maluco. Ok. Ah, cacilda, hein? Ok. Bom, galera. Foi uma sequência bem ruim da Lindara. Bem ruim mesmo, essa. Não vou enganar vocês, não. Duas vezes abaixo da média. E uma terceira errada. Foi uma sequência bem cagada. Foi uma sequência, galera, bem diarreia aqui. Mas vamos voltar. Vamos voltar aqui rapidinho. Toma cuidado pra não pisar no matinho de sacanagem, como eu tô fazendo agora. Vamos voltar ali na Enfermeira Joy. Ok. Vou usar a XP Share agora mesmo ali no Pidgeot, eu acho. Acho que assim fica mais benéfico. Caso eu tenha, de fato, a XP Share aqui nesse jogo. Vamos lá falar com a Enfermeira Joy. Tenho a impressão de que sim, mas posso estar confundindo. Vamos lá, então, usar aqui. Enfermeira Joy. Seus serviços. Muito obrigado, minha linda, minha gazela maravilhosa. Vamos lá, então. Bora daí aqui. Ok. Chega de cantadas no Big Game, seu tarado. Vamos lá, então, colocar aqui o quê? Eu tenho, galera. Ah, Deus. Vamos ver aqui. Itens. Sem itens. Tá logo no primeiro. É aqui mesmo. Se tá aqui, é porque se tem em algum lugar, tá aqui. Cadê? Eu tenho, não tenho, não. Ih, maluco. Não tenho, não, galera. Cadê? Não tenho, não. Olha que porcaria. Não tenho, galera. Dammit. Ok. Vamos embora, então, daqui. Ok. Vamos embora. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos entrar, então, por aqui. Tem como comprar isso em algum lugar, certamente. Mas não comprei, né? Vamos chegar por aqui. Continuar o nosso caminho. Ok. Ok. Tudo um zigue-zague aqui, malandrios. Tem alguma coisa pra cá? Não. Ok. Deixa eu continuar por aqui. Tem um cara de costas aqui. E aí, cara de costas. Tu quer me enfrentar ou não? Tu tá de costas aí. Quero me enfrentar. Não é um cara, é claro, muito agressivo, né? Pode se notar que ele não é muito de batalhar por si só. Mas, ainda assim, encararemos ele aqui. Beleza. Troquinha ali, marota. Mais uma vez, Lindara, entra aí. Tu é muito boa com esses cabotops aí, da sacanagem. Será que ele não vê um golpe muito bom contra mim, né? Ancient Power não é esse golpe. Felizmente. Vamos lá, então. De bullet-seed legal, Lindara. Dos bullet-seeds, ultimamente, tem sido uma porcaria, né? Os últimos dois ali. Parece que nem precisou ser bom, né? Pra matar o bicho. Nem precisou ser bom pra matá-lo. Então, nem sei, galera. Se foi melhor aqui. Pô, foi melhor do que aquele que eu não errei, né? Isso é melhor do que errar completamente. Ok. Vem aqui, na sequência. Vem um Crustle aqui. Ok. Mais um Pokémon que a gente tem vantagem aqui. Que barulhinho simbático esse, hein, Crustle. Nem parece com o seu tamanho, né? Eu deveria ter ido agora de Grasnotte aqui. Esse cara parece muito pesado. Vou na próxima de Grasnotte ali. Oh. 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 Enjoado. É sério mesmo isso? Ok. Ok. Vocês não estão facilitando também, né? Vocês não estão na facilidade aqui pra cima de mim. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá falando raro de cor o bagulho. Vamos lá de surf a galera aqui na cara do Crustle ali. Ok. Derrotamos ele. Manda o próximo aí, palhaço. Qual vai ser o próximo? Parece um barulhinho. Galera de rato. Ok. Derrotamos ali o bicho. Level 104. Ainda não. Lunatone na sequência. Vamos lá então vencer a galera o Lunatone aqui. De surf. Ok. Na cara do bicho. Na cara da lua voadora. Toma aí lua. Quase vencemos a lua, mas não foi suficiente ainda, galera. Lua mateu o Futurisite. A lua vai atacar no futuro. Surfezinho ali. Ok. Beleza. Vamos, galera, fazer com que a maré vença a lua, né? Pela primeira vez. A maré vencendo a lua, não a lua coordenando a maré. Olha só. Vejam só, galera. Científico aqui também é a referência, hein? Desculpa aí. Relicante. Isso aí não é legal, não. Eu queria meu Pokémon de planta contra isso. Mas eu posso usar aqui o Shadow, galera, que não tem ido muito bem, né? Não tem conseguido nem bater com o Chandra Bolt recentemente. Mas contra o Relicante ele vai conseguir. Né? Ok. Beleza. Beleza. Chandra Bolt. Foi bom. Ok. Head Smash. Chato. Mas agradeço e não sobrevivo. Eu bato primeiro, né? Dessa vez. Sobrevivo. Ah! Ainda bem que falhou. Acho que é porque eu também sou imune, né? Vamos lá vencer aqui o Relicante. Derrotamos ele. Conseguimos, galera, a nossa vitória. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Foi um tanto quanto custosa, né? Mas sempre é. Nossa, o tempo do campeonato sempre vai ser, galera. Infelizmente não teremos vitórias fáceis aqui, eu acho. Ok. Vamos continuar por aqui. Tem um membro, galera, do Team Rocket. Deixa eu falar com esse velho primeiro. E aí, velho. Como é que você tá? Vou enfrentar esse cara aqui, galera, sem voltar na Enfermeira Joy. Depois eu volto, depois desse carinha. Vou enfrentar esse aqui ainda na... Ih, rapaz. Na ação. O cara tem 200 pokémons, galera, aqui. Vou colocar a Lavínia ali. Tem 5, se eu contei bem. 5 pokémons é a quantidade e tanto, né? Pra um carinha que não é tecnicamente importante, né? Não é nada assim de evento e nada disso. Muito relevante. Essa quantidade de pokémons é a quantidade meio alta. Todo mundo acima de level 100 também é complicado, né? Surfzinho aqui na cara dele. Ainda bem que consegui, claro. O famoso On-Hit KO. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Derrotamos ali o Malandrelson. O primeiro pokémon do Malandrelson ainda, infelizmente. O War Madag. O que é isso aí, hein? Vamos supor que é a mesma coisa, do mesmo tipo? Ah, é isso. Eu nunca lembro, galera, disso aí. Acho que nunca vou me lembrar desse bicho. Esse bicho aí, pra mim, é bugado. Ok. É de planta. Tudo bem. Acertei um crítico, entretanto. Será que ele vem com golpe de planta? Por favor, não. Ah, por favor, não, galera. Mas era algo meio, né, desesperado já. Era... Não tinha muita chance mesmo. Talvez, galera. Eu posso tentar alguma coisa aqui. Que eu não quero trocar. Não quero trocar aqui. Eu quero. Eu não quero, eu quero, sim. Acho que eu quero. Acho que eu quero trocar aqui, vai. Eu não queria tomar, mas... Se ele vier com outro golpe de planta, o que é provável, já que ele tá conjecturando que o meu pokémon de água vai permanecer... Tô com o pokémon de fogo, né, galera? Aqui ele até errou, na verdade. E ficou ainda melhor, né? Vamos lá de Fire Punch aqui na cara do bicho. Derrotar ele aqui na tranquilidade. Beleza, Fire Punch nele. Ok, derrotamos o bicho. Beleza, beleza, beleza. Quem aqui veio na sequência? Faltou ainda três contra esse carinha aqui. O Gentleman veio Grambu, né? Contra o Grambu não tem muita coisa pra fazer aqui. Já com o Dorval, que tá uns Fire Blasts ali na cara dele. É isso que nós tentaremos, galera, aqui. Vamos lá, então, de Fire Blast. Na cara do bicho. Acertei. Legal. Vamos lá, cadê o dano? Bom dano. Aí, rapaz. Matei o bicho, galera. Matei o bicho, mas vou tomar ainda, né? Ele vai morrer agora, mas ainda assim, né? Conseguimos vencê-lo. Ele morreria de uma forma ou de outra, né, galera? Ele morreu ali, como conjecturado por mim, pelo golpe que ele próprio deu, mas também morreria pelo Burner, né? De uma forma ou de outra. Ele acabaria falecendo aqui. Não haveria sobrevivência para ele. Vamos colocar o Cheryl, galera, que tá com pouca vida. Mas que ainda assim pode dar um danozinho aqui substancial. Entra aí, Cheryl, meu garoto. Vamos lá bater aqui de Max Lash. Safe Guard é bem de boa, não vai me afetar de nenhuma forma. Ok, vamos derrotar ele uma só aqui. E é isso, galera. Derrotamos ele uma só, Critical Hit. E sucesso, né? Sucesso aqui é o nosso nome, galera. Sucesso, su-su-su-su-sucesso. Derrotamos ele ali e vem o Berrien. 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 Também não sei o que é isso, não. Eu vou supor que é de planta também, vamos lá. Ok, vamos lá nas suposições aqui. Vamos lá, galera, nos Supoxons. Ok, não é isso que eu tinha em mente. Esse é outro Pokémon, galera. Toda vez eu digo, que Pokémon é esse? Aí quando eu olho... Ah, claro que é isso. Ok. Não é tão claro que é isso, mas eu lembrei. É isso. Vamos lá, então, galera, aqui. Não é que... Vamos bater com alguma outra coisa. Vamos bater de Lava Plume, galera, aqui. Lava Plume na cara do bicho. Venci ele. Tranquilo. De boa. Experiência ganha. Derrotamos o Galker aqui, galera. Galker derrotado. Vamos voltar, então, para a Imperilidade Joy. Vencemos todo mundo. A galera que tinha aqui, que era a de bobeira. Os quatro de bobeira aqui foram vencidos. Falta só agora o membro... Peraí, tem um negócio aqui? Que negócio é esse? Deixa eu ver, galera, que negócio é esse aqui primeiro. Que bagaceira é essa aqui? Ah, esse aqui eu não posso entrar agora, né? Tem que fazer o esqueminha depois. O famoso esqueminha, galera, dos buracos escondidos. Vamos voltar, então, para lá. Mesmo... Ok. Será que eu posso entrar por aqui, no meio dessas pedras? Parece, né, galera, ter tamanho suficiente, mas, ao mesmo tempo, parece que não. É. Como assim? Parece que sim, parece que não, ao mesmo tempo, no Big Gamer. Parece que sim, galera, olhando pelo meu tamanho e pelo tamanho das pedras, né? Parece que sim. Mas, pelo que eu conheço do jogo, parece que não. É isso aí. Vamos lá continuar por aqui. Como é que o jogo funciona nessas coisas? Beleza, beleza. Vamos entrar, então, aqui. Vamos voltar, galera, ao centro Pokémon. Enfermeira, já adivinha que você está chegando? É o Titio aqui. Titio, a Titia. Nuba Gamer aqui, para falar com você. Na verdade, a sua digníssima esposa, futuramente. Depois que a gente... Não, a gente já venceu já na Elite 4. Ah, é. Então, já é. É assim que funciona, galera, para mim. Você consegue, quando você vence a Elite 4, você também casa com a Enfermeira Joy, caso queira. Caso ela aceite. Ela aceitou a gente. Ok. Só porque eu quero, né? Ok. Beleza, beleza. A galera vem sempre... Falei já com você, né? Enfermeira Joy. Vamos falar duas vezes. Vamos lá, então, embora daqui. Vamos lá voltar. Deixa eu ver se eu falei com ela mesmo. Estou ficando louco. Ok, não estou ficando louco. Não, tanto quanto eu supus. Vamos continuar por aqui. Ok. Entrar aqui na caverninha de novo. Ou melhor, sair dela, né? E continuar nosso caminho aqui. Aqui, galera, de escalada. Onde tem uma menininha ali do time do mal, querendo alguma coisa de mim. Vamos lá, então. O que você quer aí, querida? Para liberar esse caminho, esse trajeto, essa bagaceira. Ok. Vamos lá, vira aqui. Ih, rapaz. Deu ruim aqui, galera, nas lutas. For Brasil. Ok. Ela só ficou, galera, reclamando ao longe. Não foi interessante aqui para a gente. Ok. Não deu tão ruim assim para o Brasil. O Brasil tem chances, mas ainda assim, deu ruim. Vamos continuar por aqui. Só me deu horrível. Ok. Deixa eu continuar para cá. Eu vou andar... Ah, tem um caminhozinho, galera, de rubbies aqui para andar no meio da lava. Olha, que pitoresco esse. Ok. Vamos lá. Pitoresco, tanto quanto preocupante, talvez. Vamos lá, então. Falar com esse carinha que está aqui. Chega aí, carinha. Chega junto aí, carinha. Ok. Beleza. O que temos aqui com esse carinha, galera? Quatro pokémons e um Dugitril, certo? Vamos lá, galera. Vamos lidar com ele aqui de uma maneira eficaz. Vamos lá, lindara. Poderia ter ido de pokémons aquáticos aqui. Acho que teria sido mais... Com a Lavine, né? Vou começar tranquilamente aqui. Vou começar tranquilamente e depois a gente progride para algo mais interessante. É a descuíca contra mim, né? Eu sou resistente. É um golpe bem chato sempre, mas eu sou resistente aqui. Vamos lá, então. Ok. Ok, galera. Vamos lá. Vencemos aqui uma só. Muito bem. Muito bem. Duas vezes foi abaixo da média, mas foi o que precisava. Não precisava de muita coisa aqui. Ok. Derrotamos o bicho. Level 113 para a gente. Ok. Não. Nidoking. Vamos usar um Psíquico, galera, na cara dele aqui. Psíquico na cara dele ali. Hora do Psíquico Extrasensório, né? Na verdade não tem o Psíquico, né, galera? Mas vocês sabem que é o equivalente. O equivalente aqui... Ah, ele veio de Mega Hornet? Que coisa chata. Nossa Senhora, agora que coisa triste. Chega a dar uma dor aqui no lado esquerdo do peito. Vamos lá, então. Chega a fazer... Hum... Ah, que coisa horrível. Vamos lá, então, agora bater aqui de Psycho Cut. Bom, Thresh não me mata. Rapidinho você, Nidoking. Thresh não me mata, a não ser que seja crítico, né? Logicamente. Se não for crítico, aí mata qualquer coisa, né? Aí mata. Aí é triste, né? Aí é triste. Aí é triste. Vamos lá, Lavínia. Ah, Lavínia. Por que tu faz isso comigo, Lavínia? Eita nóis. Aqui a luta tá louca, galera. Mas o Brasil tá perdendo. Vamos lá de Surf. Ok. Na cara do bicho ali. Ok. É, perdemos. Surfzinho na cara dele. Não, vencemos não. Perdemos aqui, galera. Perdemos aqui. Se for outro crítico, talvez... Não, perdemos aqui. Não falei aqui em cima, né? Só que eu tô confundindo aqui as coisas. Waterfall, galera, aqui na cara do Nidoking. Agora vencemos. Agora vencemos. Sai daqui, Nidoking, seu desgraçado. Só me incomoda aqui, Nidoking. Só me incomoda. Level 105 pra Lavínia. Boa, Lavínia, minha querida. Vem um Toro Terra agora. Contro Toro Terra eu vou agora de... Eu vou, eu vou. De Durval agora eu vou. Parará, Timbum. Vamos lá, então. Ok. E aí eu fico imaginando agora as pessoas que conhecem a música Parará, Timbum como a versão da música da Funkeira, né? Não a versão original. Que coisa triste da vida. Fire Blast aqui na cara do Toro Terra. Ok. Derrotamos ele uma só. Aí, Critical Hit até. Aleluia, Critical Hit nosso. Se pá, nem precisava, mas... É pra nós acertarmos o Critical Hit, galera, que tá ótimo. Level 105 ainda. Golurk. Temos pokémons aquáticos pra lidar com ele aqui. É isso que faremos, então, mais uma vez. Entra aí, Golurk, meu garoto. Ou melhor, Lavínia. Entra aí pra matá-lo. Vamos lá, então. Bater aqui de Surf. Ok. Na cara do Golurk. Duas vezes a gente ganha, galera. Será? Ou uma vez só? Não, uma vez não foi. Duas vezes com certeza. Hammer Army errou. Muito bom. Muito bom. Excelente. O Otaro Favala aí na cara dele. Ok. Derrotamos agora o último carinha aqui. Boa vitória. Chega batendo Lavínia. High five. Derrotamos o Shaw, galera, aqui. E agora começa o nosso caminho aqui pela... Pelo esqueminha. E eu vou indo sozinho, galera. Olha só que pitoresco. Eu não encontro o meu personagem mais, ó. Ela tá indo pulando, galera, aqui. Por ela própria. Deixa eu ver como é que tem meus pokémons aqui. Não estão muito bem, não, né? Deixa eu tentar dar uma entradinha. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo primeiro. Nada. Vou dar uma entradinha aqui como quem não quer nada e tal. Dá uma bisolhada. Deixa eu ver se vai enfrentar, galera, aqui. Acho que eu vou voltar aqui, então. Vou falar com a Enfermeira Joy. E aproveitar e encerrar, galera, o vídeo por aqui nesse trecho. Gostei desses pulinhos, galera. Ficou simpático. Muito obrigado, galera, a todos pela companhia. Imagina se a pessoa pula errado um desses, né? Fica pulando assim e acaba escorregando uma dessas pedrinhas sem querer. Isso aqui, galera, é esporte de adrenalina. Dos mais interessantes que tem, né? Dos mais raros de cor, né? Porque você acertou ou morreu. Basicamente é isso. Beleza. Se bem que você tem pokémons, né? Os pokémons podem te salvar, em teoria. Então isso é uma parte favorável na Enfermeira Joy. Mas então, agora é isso. Muito obrigado a todos pela companhia e mais um capítulo aqui da nossa série de pokémon. Zeta no canal. Espero que tenham se divertido com mais esse vídeo aqui de lutas, de batalhas complicadas. A galera com pokémons todos acima de level 100 dos adversários. Galera, que apelação é essa? Mas quem puder deixar aquele gostei, eu agradeço. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, eu agradeço mais ainda. E quem não estiver inscrito no canal, pode se inscrever aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho trazer aqui no canal ou do Big Gamer, galera. E aqui embaixo também na descrição do vídeo, no caso, ficam as minhas redes sociais, incluindo Twitter, Facebook e segundo canal Instagram para quem quiser me seguir por lá. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço a todos. Deixa eu correr esse maior cargo aqui, galera. Porque antes de terminar o vídeo, eu tenho que dar esse polinho de novo. Obrigado pela companhia e fui. Ok, galera. Beleza. Que besteira. Beleza. Agora sim. Abraço e fui.